Quanto tempo faz Eu já nem sei dizer Eu já nem sei por quê Já nem penso mais O tanto quanto eu pensava em você Eu tentei demais Até perder toda esperança em você Quanto tempo faz Hoje eu já nem sei e não quero nem saber Mas sempre tem dias onde tudo é diferente Por mais que eu tente você volta com o mundo Se estivesse tudo bem Deixa de se enganar Eu não vou mais mentir Já cansei de ficar sempre pra depois Porque não fica só Mas ter certeza de quem sou Melhor do que estar Sozinho a dois Sozinho a dois Sozinho a dois Vamos lá Quanto tempo faz Eu já nem sei dizer Eu já nem sei dizer Eu já nem sei por quê Quanto tempo faz Hoje eu já nem sei Hoje eu já nem sei e não quero nem saber Mas sempre tem dias Mas sempre tem dias onde tudo é diferente Por mais que eu tente Por mais que eu tente Por mais que eu tente você volta com o mundo Se estivesse tudo bem Se estivesse tudo bem Deixa de se enganar Eu não vou mais mentir Já cansei de ficar sempre pra depois Prefiro ficar só Mas ter certeza de quem sou Melhor do que estar Sozinho a dois Sozinho a dois Tudo de errado que existiu Entre a gente não dá pra esquecer Mas pelo menos eu posso gritar Obrigado por me deixar viver Mesmo sem você agora Sei quem sou Meu pedido vai embora Mas você nem ligou Você nem ligou Você nem ligou Deixa de se enganar Eu não vou mais mentir Eu não vou mais mentir Já cansei de ficar sempre pra depois Sozinho a dois 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 Sozinho a dois